Números da Covid-19 aqui por Oswaldo Cruz continuam preocupantes, a semana termina com um total de 145 novos casos confirmados em Oswaldo Cruz. De ontem para hoje foram mais 43 contaminados pela doença, o total subiu de 4.751 para 4.794. Os óbitos permanecem em 119, recuperados são 4.572, 103 pacientes estão em isolamento domiciliar, suspeitos são 3, os descartados 4.725. O vacinômetro teve uma pequena alta, mas a vacinação está suspensa ainda aqui em Oswaldo Cruz, a previsão é de retomada na próxima terça-feira. O vacinômetro aponta que a cidade já aplicou 61.461 doses de vacina, 27.418 de primeira dose, 25.791 em segunda dose, 8.252 em terceira dose, a dose de reforço, números da Covid-19 aqui no município de Oswaldo Cruz.